O que muda o tempo todo é o jeito de fazer propaganda. Por isso, se você que está ligado no seu setor e mercado de atuação, precisa sempre estar fazendo uma ótima propaganda. Nosso trabalho é este, mergulhar fundo no mundo do seu consumidor e buscar todas as alternativas em propaganda para ajudar você e sua empresa a vender mais. Seja qual for o seu produto ou serviço, nós da Passos Propaganda estamos prontos para fazer o trabalho de comunicação para a sua empresa. Entre em contato através do fone 54 30 45 64 60 ou pelo e-mail agencia arroba passospropaganda ponto com. Criatividade e profissionalismo. Afinal, são 15 anos de muita dedicação para registrar os momentos mais felizes de sua vida. Rodrigo Fiorini Videoproduções. Filmagem digital em DVD e telões. Festas de formaturas, casamentos, aniversários, palestras e inaugurações. Atendimento personalizado pelo telefone 54 91 12 52 20. Na Independência 556, Centro. Rodrigo Fiorini Videoproduções. Videoproduções. Olá você, que bom que você está novamente junto com a gente. Está começando o Mercado Aberto Open Market. Esse programa que é o canal de vendas aqui de Passo Fundo, que você também pode comparar já com os grandes canais de vendas do país e que agora também essa forma de vender chegou em Passo Fundo. É a sua grande oportunidade. E a partir de agora, você vai ver grandes empresas apresentando o que tem de melhor nos seus produtos, nos seus serviços e você vai poder ter a oportunidade de fazer algo diferente. Ou seja, ir lá dentro da empresa junto com a gente, conhecer em detalhes o que você pode comprar, se for da sua necessidade. Então, muito obrigado desde já por você estar com a gente aí junto, num programa Mercado Aberto, que a gente tem recebido o maior carinho quando a gente vai a campo para buscar os nossos queridos patrocinadores, buscar aí os novos telespectadores e você é um convidado especial. Continua com a gente nessa hora aí, que você não vai se arrepender e vai encontrar quem sabe o carro que você está procurando. Está precisando de comprar um carro? Ah, entendi. E é um Gol. Laldemir, aqui da Automassa, tem um Gol especial para você. Laldemir, esse Gol aqui, estou sabendo que ele foi todo revisado, cuidado, é um carro que tem procedência e é um Gol maravilhoso. Que ano ele é? Ele é um Gol 2000, 1.0, 16 válvulas completas. Completinho. Vamos abrir aqui a porta aqui, porque a gente mostra em detalhes. Ó, gente, vamos abrir aqui, ó. É um Gol quatro portas, a cor dele é muito bacana, serve para garotada, serve também para o senhor que gosta de comprar um carro que tem um excelente acabamento. E é um carro econômico, né? Mas tem motor forte. Exatamente. 1.0, 16 válvulas, carro forte. Laldemir, aqui da Automassa, a gente sabe que faz parte da rede do AutoForte, que tem procedência, que tem credibilidade. Agora, dá para financiar também, né? Pode financiar, até em 60 meses. Até em 60 meses, coloca o carro do negócio também, vocês aceitam? Com certeza. Mas o melhor é vir aqui fazer um test drive? Com certeza, está à disposição. Então, presta bem atenção. Esse carro no mercado, você está pagando em média de quanto aí? Dezenove, vinte mil? Até vinte mil reais. Então, presta bem atenção, a oferta especial aqui está aí no seu vídeo. Quanto? Só esta semana, dezesseis mil e quinhentos reais. Dezenzeis mil e quinhentos reais, a oferta especial do mercado aberto. Você vai vir aqui e vai aproveitar para levar esse carro, que pode ser o seu novo carro. Está aí trocando pela segunda ou pela terceira vez? Não perde a oportunidade. Olha que pressão. Dezenzeis mil e quinhentos reais apenas para vir aqui e levar hoje mesmo. Como a gente fala, hoje mesmo. Não perde tempo, não. Dezenzeis mil e quinhentos. A Automassa fica onde? Brasil S1690. Com o telefone para o pessoal ligar aí? Trinta e três três, oitenta e oitenta. Está aí, ó. Você não vai perder essa oportunidade. Vem cá. Esse aqui é o seu novo carro. Segue aí o programa Mercado Aberto que está começando. Ok. Mais oferta aqui pelo programa Mercado Aberto. E você que está assistindo aí, muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui na Dinâmica. Dinâmica Automóveis. Dinâmica Automóveis está apresentando para você esse Super K 1.6. Sabe o que é isso? K 1.6. K 2004. Olha só. Direção hidráulica. Quarenta mil quilômetros rodados. Esse K aqui está zero. Já vem com um rádiozinho para você ficar ouvindo tranquilamente. Já é aquele modelo novo que tem ali uma partezinha aqui interna para você guardar. Olha que coisa bacana ali, ó. Tudo bonitinho. Esse carro está por apenas, gente, 24 mil reais. 24 mil reais. Para você que quer dar aí um presente bacana para a sua esposa ou para a sua mamãe ou para a sua esposa que é mamãe. Ah, então esse carro aqui está esperando por ela. Você encontra esse Super K aqui na Dinâmica Automóveis. Vem para cá comprar. E aí, pessoal. Beleza? Tudo bom? Estou aqui na Golden Kids. Olha só. Muita coisa legal para você aproveitar. E o diferente de tudo. Também dá para fazer com esses esportes radicais e diferentes na hora de você fazer a festa. Vou tentar brincar de Homem-Aranha aqui, gente. Vamos tentar fazer aqui, ó. Mais uma novidade da Golden Kids. Vamos puxando lá. Vamos puxando lá. Liberando. 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 Vem para. Vem para. Vem para. Então libera. 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 Então libera. 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 Então libera. 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 Olha só onde eu estou aqui na Golden Kids. Vivendo a emoção de fazer um esporte radical sensacional. Aquela tata vai adorar. Se eu sou adulto, estou apaixonado por isso aqui, imagina você que está assistindo aí. Então não perde a oportunidade. Deixa eu tentar descer aqui. Subir foi fácil, né? Agora descer. Olha a emoção. Vamos lá. Vem para. Vem para. Vem para. Vem para. Vem para. Tudo que te sufocar, tudo aquilo que te impede de poder voar. Você está vendo? Esse aqui é o mais novo, né? Brinquedo. Uma sensação para quem quer fazer aí, de repente, a grotada de 7, 8 anos, a poder se divertir aqui também na Golden Kids. Eu já estou sem preparo físico. O judeiro tem mais coisas para contar para você. Libera. 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 Então libera. O que é que achou, hein? O Bonei Passos está se revelando, garoto, hein? É um esportista. E o Rodrigo aí? Mostra aí a imagem do Rodrigo também sumindo. Nossa câmera. Mostra, é. Ele só mostra nós aqui, mas ele também, né? Nos off ele sobe. Mas é isso aí mesmo. A Golden Kids sempre está inovando. E tem muita novidade, muita novidade chegando, muita coisa bacana para você. Quer se divertir? Não sabe onde fica a Golden Kids? Vou falar para você, ó. Você vem ali na Fagundes, ali, você vai encontrar uma placa bonita, você vai encontrar a Golden Kids com estacionamento privativo. Você pode deixar o seu carro tranquilamente também. Esse é um outro diferencial aqui da Golden Kids, né? Você pode fazer a sua festa sem problema algum e, né, deixar o seu carro lá com segurança. Maiores informações, ligue para o telefone 3045 1375. Quer saber como é que funciona a Golden Kids, a história também da empresa? Acesse o site www.goldenkitsbrasil.com.br. Tá certo? Vamos para mais oferta aqui no Mercado Aberto. É o programa Mercado Aberto que sempre traz as melhores ofertas, os melhores produtos, né, Juley? E olha... A gente não está trajado, né? Como é... Estamos em um lugar especial. Exatamente. Final de semana chegou aqui e a Rede Autoforte fez o seu feirão, que já faz aí um bom tempo, já vem fazendo os feirões e o primeiro feirão que aconteceu aqui no Igaí, Vanaí. É uma grande oportunidade, né? É uma grande oportunidade para você que nos assiste nos programas, mas também no final de semana se torna aí um programa diferente para toda a família, porque pode vir aqui no Igaí, como aconteceu, o feirão onde os carros estão expostos de toda a Rede Autoforte. Então você realmente pode escolher um ambiente com toda uma estrutura, você está vendo as imagens maravilhosas que ficou. O que é isso? É a possibilidade a mais que a Rede te dá de comprar o seu carro, de comprar o seu veículo, não é mesmo? É fantástico aqui, ó. É uma união entre as sete lojas aqui da Rede Autoforte, em que você pode aproveitar o seu final de semana para vir aqui e, enfim, dar uma olhada no carro com toda a família tranquilamente. O pessoal já está dizendo que foi sucesso de vendas aqui nesse feirão, desse final de semana e vai ter outros. Você fique ligado no mercado aberto que daqui um pouquinho a gente vai estar falando para você sobre os próximos feirões, que pode ser aqui no Igaí, pode ser em qualquer lugar aqui da cidade. Com certeza. Você que não teve a oportunidade de participar deste feirão, pode ter certeza. A Rede Autoforte vai estar fazendo novos feirões também, aonde você pode comprar o seu carro, como o Junei disse muito bem, comprar o seu carro em detalhes. Pode trazer toda a família, porque daí você não está aí na sua empresa, não está no seu trabalho. Você pode vir no final de semana e é uma oportunidade ímpar, porque as vantagens continuam. os financiamentos, os descontos, é toda uma estrutura própria para você comprar o seu carro novo, sua caminhonete, enfim, tem muita coisa bacana. Muito bacana mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos entregar aqui o microfone para o nosso câmera, pega aí câmera e nós vamos dar uma voltinha por aí. Até amanhã. Tchau. Tchau.